Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Aproveitar o ensejo no dia de hoje, pena que não tivemos tempo para falar usando a declaração de líder, mas a respeito das PPCIs das escolas municipais. É uma situação praticamente de mais ou menos mais de seis anos que não existe PPCI nas escolas municipais, a qual, em outros momentos, nunca foi tocado no assunto do porquê que existe a falta de PPCI nas escolas municipais do município de Caxias do Sul. Então, percebemos que estas pontuações, de uma forma mais resistente e diversas vezes pontuando, falta de PPCI, falta de reforma, mais de quatro anos estamos sem muitas reformas em dezenas de escolas municipais da nossa cidade de Caxias do Sul, a qual, quando assumimos em 2017, para tomarmos pé e também de ter todos os esclarecimentos da nossa demanda, nós compreendemos que sim, que dezenas de nossas escolas precisam sim de diversas reformas, mas não que em dois anos e meio seja suficiente para fazer a conclusão de todas as reformas. estamos trabalhando com processos não apenas administrativos, mas já está junto da educação, processos licitatórios para a contratação de empresas para efetuar essas reformas necessárias, troca de telhado em algumas, pintura em outras, e assim por diante. Mas nós precisamos entender que também na situação da educação, quando assumimos em 2017, assumimos com déficit de 8 mil vagas nas escolas fundamentais e creches. 8 mil era o número, o nosso déficit, que nós precisávamos fazer com que as nossas crianças e adolescentes pudessem estar nas escolas. em dois anos e meio, já reduzimos mais de 50% desse déficit educacional. Está faltando mais ou menos em torno de 2.900 vagas, onde o governo municipal está trabalhando a finco juntamente com a Secretaria de Educação para fazer com que não venhamos apenas reduzir o desejo e o apelo do governo do prefeito Daniel Guerra, e esse era uma das bandeiras do seu governo, de reduzir a zero esse déficit da educação. Está trabalhando para isso. Então, nós precisamos salientar que existe planejamento, existem execuções, mas, é claro, isso não é possível ser feito do dia para a noite. São processos administrativos, licitações, muitas das vezes licitações que dão deserta, é preciso repetir os certames, faz a repetição dos certames, quando a empresa é aprovada, tem o seu tempo da execução das obras, do início, do meio e do final destas obras. E precisamos, aqui, senhoras e senhores vereadores e quem nos acompanha pela TV Câmara, dizer que estamos caminhando e trabalhando para fazer com que a nossa sociedade possa usufruir não apenas de uma boa educação, mas também de uma saúde de qualidade. Onde, também, na semana que vem, estaremos inaugurando mais uma OBS lá no Relom, e estamos também trabalhando para que novas OBS sejam também inauguradas, e estamos fazendo com que a empresa que está fazendo o trabalho no postão possa, de uma certa forma, fazer com que nós tenhamos uma surpresa positiva na entrega daquela obra, para que nós consigamos fazer com que a nossa população também central possa ser atendida da melhor forma possível, como também faz o trabalho na UPA Zona Norte. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Adiló. E aí Obrigado.